O que é o Jiu 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 Jitsu? Sem dúvida nenhuma o Jiu Jitsu realmente está voltando a crescer. O Jiu Jitsu andou parado um tempo, andou meio estagnado, as pessoas não compareciam aos eventos, hoje as pessoas comparecem aos eventos, os atletas tem umas oportunidades de lutar, academias novas estão surgindo e isso é um trabalho muito árduo que a gente tem que dar o braço de torcer. O Rogério Gavaza foi um visionário, acreditou no Jiu Jitsu, chamou pessoas que conhecem, tem gabarito para trabalhar com o esporte, como o Gilson Fernandes. E hoje está aí, a federação é uma realidade, faz um trabalho honesto, justo, que todo mundo curte, todo mundo vê que o campeonato começou na hora certa, está com o cronograma correto, muito bem divulgado. Então realmente é um prazer fazer parte dessa diretoria, é um prazer ajudar o esporte que me projetou. Essa novidade agora da Copa das Seleções, que vai ser realizada no dia 6 e 7 de dezembro, como você vê essa iniciativa também, que é nova da federação? Ótima, ótima, foi um trabalho muito interessante, uma ideia que o Rogério deu, eu apoiei, dei algumas sugestões e realmente vai ser um grande campeonato, vai ser um grande torneio, uma grande competição e que vença o Estado com melhor qualidade, o Estado com que os atletas se dediquem mais e quem vai ganhar na verdade não é um Estado X ou Y, e sim o Jiu-Jitsu brasileiro. Carlão, você também é organizador de eventos, já fez várias etapas de Vale Tudo esse ano, qual o seu próximo projeto? Olha, a gente está formatando a parte final da Federação de MMA do Estado de Rio de Janeiro. Estamos montando a federação com um corpo de trabalho muito, muito efetivo, e temos o mestre João Alberto Barreto como presidente, o conselheiro, o mestre Osvaldo Paquetá, entre outras personalidades do esporte, do Jiu-Jitsu, da luta livre, do Muay Thai, então, ou seja, pessoas realmente que querem o crescimento do MMA no Brasil. Faremos o Circuito Amador no Rio de Janeiro, promovendo novos talentos, novos atletas que querem realmente figurar entre os tops do mundo. Então, um Brasil que tem Minotauro, Anderson Silva, Wanderlei Silva, Ricardo Arona, Murilo Bustamante, tem que ter uma federação, uma confederação ativa, trabalhando em prol do esporte. E eu, humildemente, quero muito isso e fazer parte dessa máquina, ser uma desengrenagem dessa máquina. Estamos trabalhando, 2009 vai ser o ano do MMA do Rio de Janeiro. Carlão, eu sei que é muito difícil arrumar patrocinador, ainda mais você que já organizou eventos, você viu como é que é, você já foi lutador, organiza eventos, já teve dos dois lados da moeda. Quer agradecer alguém? Eu agradeço a todos os patrocinadores que apoiam o Circuito Mineirinho de Jiu-Jitsu. Eu agradeço a todos os patrocinadores que apoiam os eventos de MMA, sejam todos eles no Rio de Janeiro, São Paulo, na Bahia, em todos eles. Eu agradeço a eles, fica aqui meu agradecimento. Eu acho que o esporte precisa de vocês. Então, por favor, empresários, olhem as artes marciais com bons olhos, porque aqui, ó, está o futuro do Brasil. Valeu, jovens, ativos, jovens que fazem realmente o esporte pelo esporte e realmente são o futuro do país. Só o esporte salva. É isso aí, Carlão. Obrigado por ter recebido a gente aqui mais uma vez. E, quer falar mais alguma coisa? Obrigado ao X-Combat, que faz um trabalho muito bom. A família X-Combat. Carlão Barreto está sempre com vocês. Valeu. Falou, Carlão. Paulo Jesus, diretamente aqui da última etapa do Circuito Mineirinho 2008. Valeu, Carlão. Está pronto aí? Não quer levantar mais o tripé, não? X-Combat na última etapa do Circuito Mineirinho, da Federação Jiu-Jitsu Estado do Rio de Janeiro, Jiu-Jitsu Esportivo. Vamos conversar agora aqui com o diretor técnico da Federação, Carlão Barreto. Carlão, como é que você vê, agora que nós já estamos na última etapa, praticamente, do Circuito, como você vê como é que foi esse ano de 2008? Sem dúvida nenhuma, o Jiu-Jitsu realmente está voltando a crescer. O Jiu-Jitsu andou parado um tempo, andou meio estagnado. As pessoas não compareciam aos eventos. Hoje as pessoas comparecem aos eventos. Os atletas têm umas oportunidades de lutar, academias novas estão surgindo. E isso é um trabalho muito árduo que a gente tem que dar o braço de torcer. O Rogério Gavaza foi um visionário. Aquele torno Jiu-Jitsu, chamou pessoas que conhecem, tem gabarito para trabalhar com o esporte, como o Gilson Fernandes. E hoje está aí. A Federação é uma realidade, faz um trabalho honesto, justo, que todo mundo curte, todo mundo vê que o campeonato começou na hora certa, está com o cronograma correto, muito bem divulgado. Então, realmente, é um prazer fazer parte dessa diretoria. É um prazer ajudar o esporte que me projetou. Essa novidade agora da Copa das Seleções, que vai ser realizada no dia 6 e 7 de dezembro, como você vê essa iniciativa também, que é nova da Federação? Ótima, ótima. Foi um trabalho muito interessante, uma ideia que o Rogério deu. Eu apoiei, dei algumas sugestões. E realmente vai ser um grande campeonato, vai ser um grande torneio, uma grande competição. E que vença o Estado com melhor qualidade, o Estado com que os atletas se dediquem mais. E quem vai ganhar, na verdade, não é um Estado X ou Y, e sim o Jiu-Jitsu brasileiro. Carlão, você também é organizador de eventos, já fez várias etapas de Vale Tudo esse ano. Qual o seu próximo projeto? Olha, a gente está formatando a parte final da Federação de MMA do Estado de Rio de Janeiro. É, vamos montar a Federação... Estamos montando, né, a Federação com um corpo de trabalho muito, muito efetivo. E temos o mestre João Alberto Barreto como presidente, conselheiro, o mestre Oswaldo Paquetá, entre outras personalidades do esporte, do Jiu-Jitsu, da Luta Livre, do Muay Thai. Então, ou seja, pessoas realmente que querem o crescimento do MMA no Brasil. Faremos o Circuito Amador no Rio de Janeiro, promovendo novos talentos, novos atletas que querem realmente figurar entre os tops do mundo. Então, um Brasil que tem Minotauro, Anderson Silva, Wanderlei Silva, Ricardo Arona, Murilo Bustamante, tem que ter uma federação, uma confederação ativa, trabalhando em prol do esporte. E eu, humildemente, quero muito isso e fazer parte dessa máquina, ser uma desengrenagem dessa máquina. Estamos trabalhando, 2009 vai ser o ano do MMA do Rio de Janeiro. Carlão, eu sei que é muito difícil arrumar patrocinador, ainda mais você que já organizou eventos, você viu como é que é, você já foi lutador, organiza eventos, já tem os dois lados da moeda. Quer agradecer alguém? Eu agradeço a todos os patrocinadores que apoiam o Circuito Mineirinho de Jiu-Jitsu. Eu agradeço a todos os patrocinadores que apoiam os eventos de MMA, sejam todos eles no Rio de Janeiro, São Paulo, na Bahia, em todos eles. Eu agradeço a eles, fica aqui meu agradecimento. Eu acho que o esporte precisa de vocês. Então, por favor, empresários, olhem as artes marciais com bons olhos, porque aqui, ó, está o futuro do Brasil. Jovens ativos, jovens que fazem realmente o esporte pelo esporte e realmente são o futuro do país. Só o esporte salva. É isso aí, Carlão. Obrigado por você ter recebido a gente aqui mais uma vez. E, quer falar para fazer alguma coisa? Obrigado a X-Combat, que faz um trabalho muito bom. A família X-Combat. Carlão Barreto está sempre com vocês. Valeu. Falou, Carlão. Paulo Jesus diretamente aqui da última etapa do Circuito Mineirinho 2008. O que é o país do Brasil? Obrigado.